Olá, olá, Drops Jogos, aqui é o Paulo Araújo e estou entrevistando Giovanni, Skadi e Súdio. Giovanni, você está no projeto Razer Rim, para BGS 2023. Você pode contar um pouco mais sobre o jogo? Posso sim, sem problema. Razer Rim é um projeto que a gente está trabalhando aqui na BGS 2023. A gente está sempre aqui envolvendo com ele, com as pessoas do projeto. Eu faço mais parte do outro projeto, que é o Peculiar Balls, mas eu já trabalhei um pouquinho nesse projeto também. Esse projeto consiste na Bela, que é uma personagem que ela é conhecida como uma rancos, que é uma lançadora. E ela foi tirada uma opção de verificar o que está acontecendo dentro dessa NASA de colonização espacial. Porque perdeu a comunicação e aí ela foi tirada para ver o que estava acontecendo. Dentro disso, você vai conhecer um pouquinho sobre como que foi o projeto, o que eles faziam antes e tudo mais. Quais foram as suas maiores inspirações para construir o universo de Razer Rim? Ah, uma das maiores inspirações que a gente teve foi a questão do mundo side-by. A gente tem muita conexão no Brasil dentro do jogo também. Então, a gente tem bandeiras que tem bastante simbologia do Brasil. A gente tem artes com simbologia do Brasil também, e o Masp, e o Tupan, e tudo mais. Então, essas são algumas coisas que a gente tem. Então, Brasil, sci-fi e terror principalmente, né? Então, é o que a gente quer tentar trazer para que esse seja conhecido como Rackery. Então, maravilha. Quantos anos vocês estão trabalhando nele? Cinco meses. Cinco meses. Uau, já está bem interessante. Já que a gente ainda está numa alta. E o que está interessante para vocês para lançar agora com um independente brasileiro, um estúdio debutante, Steam, Next Fast, Hit.io? Acho que o foco principal para esse jogo é lançar para as grandes, os grandes. Então, por exemplo, Steam, e todos esses são os grandes incentivos que a gente quer trabalhar, sabe? Então, é um dos maiores que a gente quer o Invespec.io. Giovanni, foi um prazer conversar com vocês. Espero, desejo muito sucesso para o RDRM e a SCAD e bom evento. Valeu, obrigado. Até mais. Até mais.